No vídeo de hoje, eu tenho 13 dicas para te dar para os contornos dos seus bordados não desencaixarem. Bom, o propósito dessa aula é te explicar de maneira clara e objetiva quais são os passos para você poder bordar com qualidade, para que os contornos não venham desencaixar, preparando o bastidor de maneira adequada. O meu objetivo é aumentar a qualidade dos seus bordados, evitando então o tão temido desencaixe dos contornos. Te convido a assistir esse vídeo até o final, pois nele eu vou te dar a dica bônus e também vou te dar um presentinho. Eu sou o Gixon de Oliveira, especialista em bordados computadorizados aqui da eBordados. Na verdade, o problema não acontece no contorno. É durante a construção dos pontos que iniciam o bordado, normalmente os preenchimentos da matriz de bordado, é onde o problema acontece. Ou seja, durante a costura dos pontos, independente do material que você utilize, malha PV, malha piquê, malha 100% algodão, cóton, principalmente aqueles materiais que têm uma maior elasticidade, é que os problemas vão acontecer, porque o tecido vai encolher naturalmente enquanto a máquina realiza o bordado. Pois durante o bordado, a máquina exerce uma pressão natural sobre o tecido quando costura a linha de cima, que é a linha de bordado, com a linha inferior, que é a linha de bobina. Durante essa laçada, ocorre essa pressão, fazendo com que o tecido encolha. A pressão dessas linhas e a fricção da agulha sobre o tecido é que vão piorar essa situação do encolhimento natural do tecido enquanto a máquina borda. Daí, quando chega a vez de fazer o contorno, aí que acontece o problema. Como o preenchimento encolheu, o contorno por sua vez faz no lugar certo, porém, acontece aquele desastre. Visualmente, fica aquela coisa horrorosa, o contorno desencaixado do preenchimento. Bom, se você tem ou pretende adquirir uma máquina de bordar computadorizada, seja uma máquina doméstica, uma máquina semi ou até mesmo uma máquina industrial, a resposta é sim. Essas dicas servem sim para você. Então, chega de enrolação, já deixa o seu like e vamos para as dicas. Dica número 1. Sempre utilize o menor tamanho possível de bastidor. O bastidor tem que ser o suficiente para bordar o seu desenho. Evite utilizar bastidores muito maiores que o tamanho do desenho a ser bordado. Dica 2. Sempre afrouxe o bastidor antes de você colocar o material e a entretela. Depois que você colocar o material e a entretela no bastidor, você aperta suavemente. Não exagere para não esticar o material dentro do bastidor. Dica número 3. Prenda a entretela e o material nos quatro lados do bastidor. Dica número 4. Deixe o tecido, o material e a entretela o mais plano possível dentro do bastidor, depois que você colocá-lo. Mas lembre-se, não estique após colocar o material no bastidor. Tem que ficar plano, porém não esticar. Dica número 5. Não deixe haver espaço ou dobras de entretela entre o tecido e a entretela. Ambos têm que ficar planos e completamente lisos, sem amarrotado, sem dobras e sem espaço vazio entre eles. Na dica número 6, você vai verificar o alinhamento no verso do bastidor, se a entretela está totalmente alinhada, um lado ao outro. Na dica número 7, eu vou te orientar a não fazer emendas de entretela. Não é indicado. Na dica número 8, eu vou complementar a dica número 7. Não jamais utilize pedaços de entretela. Não aproveite pedaços de entretela, caso esses pedaços não sejam suficientes para cobrir os quatro lados do seu bastidor. Então, pedaços não. Dica número 9. Jamais estique o material após ser colocado no bastidor. Colocou o material no bastidor, ele tem que estar plano, porém você não pode ficar depois esticando, repuxando com as mãos o tecido. Dica número 10. Eu vou te dizer que TNT não substitui entretela. Tá? TNT não pode jamais substituir o uso da entretela. Dica número 11. Tenha sempre, dentro do seu ateliê, uma variedade de entretelas. Variando espessura, variando tipo de rasgo. Isso pra você que tem costume de bordar materiais diversos, né? Dica número 12. Bom, não utilize várias camadas de entretela. Isso vai te gastar mais dinheiro, não vai resolver seu problema e o pior. Vai fazer com que o bordado fique muito duro, porque vai aumentar o atrito da agulha na hora de fazer a costura, fazendo com que o seu bordado fique mais pesado. Então, também não é indicado aumentar a quantidade de vias da entretela pra resolver esse problema. Bastando utilizar uma entretela de gramatura adequada, apenas uma via vai resolver o seu problema. Dica número 13. Em caso de materiais mais sensíveis e aqueles materiais que têm muita elasticidade, jamais puxe a entretela de qualquer maneira no verso. Isso vai fazer com que o tecido sofra uma torção, desconstruindo as fibras do tecido. E o que que acontece? O bordado vai ficar todo repuxado, o tecido vai ficar todo franzido em volta do bordado. Então, o correto é, com uma de suas mãos você segura, suporta, trava ali em volta do bordado, com as mãos, e com a outra mão, levemente você vai puxando com cuidado. Na melhor das hipóteses, você precisa utilizar uma tesoura pra poder fazer a remoção desse excesso de entretela do avesso do seu bordado. É mais garantido. Bom, agora eu vou te dar a dica bônus que eu prometi no início do vídeo. A sugestão pra você saber qual entretela utilizar pra qual tecido é o seguinte. Pra materiais mais finos, mais sensíveis, você pode trabalhar com entretelas mais finas. Porque se você usar uma entretela muito grossa, pode fazer com que, por exemplo, uma fralda, né? Uma fralda de boca fique muito pesada com o uso de uma entretela mais grossa. Então, entretelas mais finas, use em tecidos mais finos, materiais mais finos, né? E materiais mais grossos, você pode utilizar entretelas mais grossas, se o bordado pedir. Se for bordado simples, somente contorno, sem muito preenchimento, bordados com poucos pontos, você também pode e deve, pra economizar, é claro, utilizar uma entretela fina também em materiais mais grossos. Se for um material, um bordado muito pesado, com muitos pontos, muito grande, aí o indicado, também em materiais mais grossos, é você utilizar uma entretela com uma espessura um pouco maior. Ah, Gixson, mas se eu utilizar uma entretela mais fina em um material mais fino, a possibilidade de desencaixar o desenho também é grande. Verdade, existe essa possibilidade. Mas, pra isso, como sugestão, eu posso dizer que você, ao invés de usar uma entretela de rasgo superfácil, aonde o desencaixe acontece com uma facilidade maior, você pode estar utilizando uma entretela de rasgo mais difícil. É aquela em que, muitas das vezes, você, pra poder tirar a sobra de entretela do avesso do bordado, você tem que usar uma tesoura, por exemplo. Essas entretelas, elas possuem um poder de travamento pro tecido um pouco maior, né? Ou você pode estar usando, também, uma entretela com cola. Essas entretelas com cola no avesso, oferecem um travamento, uma segurança pra estabilizar o material ainda maior do que as entretelas convencionais. Bom, eu acredito que você tenha gostado muito desse conteúdo, dessas dicas, né? Então, já vou te pedir, se inscreva em nosso canal, pra você ficar por dentro dos nossos outros conteúdos. Vamos, clica aí, se inscreva logo! Bom, se inscreveu, né? Então tá. Bom, então o presente é o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo, independente de onde você está assistindo esse vídeo, em qual rede social for, tem a descrição. Nessa descrição tem um link. Nesse link, você vai baixar um bordado pra você. É um bordado de presente, cortesia da E-Bordados pra você. Baixado esse bordado, você vai fazer download dele no formato da sua máquina. Você vai bordar na sua máquina, seguindo as orientações que eu te dei nesse vídeo. Depois que você bordar esse desenho, você vai publicar uma foto na sua rede social, de sua preferência, e você vai marcar a E-Bordados, colocando o termo arroba E-Bordados. Dessa forma, eu vou poder acompanhar de perto a evolução da qualidade dos seus bordados. E aproveita pra deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula, dessas dicas, e aproveita pra compartilhar esse conteúdo com os seus amigos que irão adorar. É isso aí. Estas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E não esquece, vai lá na descrição pra você baixar o seu bordado. E também não se esquece de marcar arroba E-Bordados assim que você publicar o seu vídeo, a sua foto, com essa amostra de bordado que você vai fazer depois das nossas dicas. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.